A CIDADE NO BRASIL Algum problema, Valentina? Nada não. Eu queria contar uma coisa pra vocês. A gente quer saber como é que faz pra matricular a Valentina o nome social dela. Você quer a menina nova na escola? Não sou, por quê? Nada não. Tá de amiga nova, Julia? Vai me apresentar? Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que que tá rolando? Se a gente não mostrar pra ela, alguém vai mostrar. Droga, vai começar tudo de novo. Você não vai sair por aí inventando coisa não, né? Acho que inventar não é a palavra certa. Denunciar tem mais a ver com essa situação. Você vai me contar o que esse doce tava fazendo aqui? Ou eu vou ter que ir lá naquele açougue fazer um escândalo pra descobrir? A gente vai com você, tá bom? Não precisa. Deixa que eu vou sozinha. Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.